Atenção, Lívia e Jean Lebson Genevon e Jéssica Marcando presença Minha amiga Tereza Mielio, Lá de Bom Jéssico Ah, eu sou louca Por esses seus carinhos Amei o seu jeitinho E você faz quando me abraças Sou assim Quero mais fazer amor Quando me tocas Se tu estás gostoso Me sobe um calor Sou chamada Loucamente apaixonada por você Realizo os seus desejos Só pra te satisfazer E te provar Que ainda eu sou a sua Preferida Preferida Entre tantas que passaram em suas mãos Sou aquela que marcou seu coração E que no final você não quis abandonar Eu gosto desse jeito que você tem Eu gosto desse jeito que você tem De amar e ser amado De amar e ser amado como ninguém Mas gostoso amor Pois desse jeito Só você sabe fazer Eu gosto desse jeito que você tem 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 Eu gosto desse jeito que você tem, de amar e ser amado como ninguém Mais gostoso amor, pois desse jeito só você sabe fazer Eu gosto desse jeito que você tem, de amar e ser amado como ninguém Mais gostoso amor, pois desse jeito só você sabe fazer Olha só o meu sangue, boa saúde Alexandro Ângelo, marcou a presença Masterização Estúdio 2, som de qualidade Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Tudo Almeida Olha só menino, eu sou sucesso pra você gostinho Não quero ficar com esse jogo de cartas marcadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me enrede a saudade quando você se faz Não quero esse amor de metade, esse gosto de pão, essa coisa incerta, esse amor de papel Você tem minha vida, eu quero bem mais Eu quero dormir com você, te amar de manhã e na frente dela não me dá pra comer mal Eu amo você, não quero sair por aí Não quero sair por aí te chamando de amigo Você é minha vida, você é minha vida Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Vem ficar comigo, você é minha vida Vem ficar comigo, você é minha vida Só me enrede a saudade quando você se faz Não quero esse amor de metade, esse gosto de pão, essa coisa incerta, esse amor de papel Você tem minha vida, eu quero bem mais Eu quero dormir com você, te amar de manhã e na frente dela não te dá pra comer mal Quero dizer pra essa outra que eu amo você Não quero sair por aí te chamando de amigo Quando na verdade você é minha vida A dona não é sua dona, eu amo você Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance, de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Daqui a pouquinho você vai curtir Briola e o forrazão dance, moleque Quero avisar pra vocês que briola já chegou, não foi? Nada que você quiser vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Que eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor É sem a sorte do que eu penso Mas sem você Não tenho que me apaixonar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe que você amou Mas você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração brincasse mais Ferida que ele tira queima a roupa E nunca mais pudesse se pegar a outra vez Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sofrir de uma vez a minha vida Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Que eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor É sem a sorte do que eu penso Mas sem você Não tenho que me apaixonar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe que você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração brincasse mais Ferida que ele tira queima a roupa E nunca mais pudesse se pegar a outra vez Você nunca me amou Você só me enganou Mas que chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Agora faça o favor De sumir da minha vida Você nunca me amou Você nunca me amou Prefeita Socorro dos Anjos Cheiro pra você Falchão, trade, frutado Toda a galera Toda a organização Eu quero deixar um cheiro No coração de todos É tudo ao meio Que está indo embora Tchau Beleza, quem gostou Não pediu Dudu, almeida Eita, show Valeu, Dudu Abraço Toda mulher apaixonada Deixando a festa Cheiro pra você É pra curtir Sem você Sem você eu não teria Foste em algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se fez E não pode acabar jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve Em que nós dois Só o tempo Poderá dizer Serra Canhada Curtindo tudo ao bem Eu posso andar Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se fez E não pode acabar jamais Vem, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve Em que nós dois Só o tempo Poderá dizer A galera do bairro Tá pista Já aqui também Tá aqui também Tá aqui também A galera do bairro 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 Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me amar Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso rio Bairro Bairro Amor Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vamos lá Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me amar Me leva Pra cama Acende essa chama De amor E querer Só nós dois em nosso rio Bichimunhas Para quê? Nossos corpos Boladinhos Boladinhos Suadinhos Suadinhos De prazer Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usar Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Da elson do hot dog Rodrigo Loureiro Rodrigo Loureiro Meu filho Esqueci de você não Meu amigo Rodrigo Loureiro Quero 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 tanto Ter você Pra mim Pra mim Vida Minha vida Vida minha sim Você é um bandido Todo Todos os meus sonhos Toda inspiração Inspiração Lindo Todo lindo Doce Doce E morçar Toda essa aventura que ainda deu Olha Tua alegria que me faz cantar Grande Eu quero ser escrava desse seu amor Faço tudo com você O seu enxoro Apaixonada Sofro calada Mindo Não fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Não fica mais difícil sem você Vamos lá Meu amigo Mindo tá aqui também, hein? Chegada Fernando Ô Fernanda É uma dica Vamos atendurar que há em teu olhar Toda alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo com você O que eu enxoro Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada 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 Sofro calada Sem você Apaixonada Sofro calada Sem você Apaixonada Sofro calada Sofro calada Sem você Sem você Apaixonada Apaixonada Estou nadar, sobre-me a nadar, sem você Sinto sede de te amar, me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar, toda noite em minha cama Não consigo te esquecer, e se vou dormir Eu sonho com você Vamos alazar, carlinhos do acordeão Esse homem toca gostoso Vamos alazar, tudo a meia Renato Mix É Renato Pereira Silva Sei que você deve guardar matas no seu coração Por essas palavras que eu falei, ele foi sem razão Mas já tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar, toda noite em minha cama Não consigo te esquecer, eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar, toda noite em minha cama Não consigo te esquecer, eu sonho com você A galera de Bom Jesus Paulo Roberto Rob Nilson E os dois e a neguinha aqui O barrado do Almeida Olha no salão Quem me trouxe pra aqui foi socorro dos anjos Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas ele foi sem razão Mas já tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar, toda noite em minha cama Não consigo te esquecer, e se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar, toda noite em minha cama Não consigo te esquecer, e se vou dormir eu sonho com você Toda polícia militar E eu quero agradecer que está fazendo A segurança dessa festa maravilhosa Socorro dos anjos me trouxe pra aqui Faço o Andrade também está aqui Vamos lá Tudo aumenta Puxa patata na batera Essa daqui eu quero oferecer pra minha amiga Livinha! Eu queria ser mais que uma amiga Mas o que eu não me entendi Quando fica deprimido, choro por você E me conto as suas aventuras Hoje está nos antigos Eu fico calada, frio E não ligo pra não te perder Se melhor não gosto, vai ver As lindes, marcas de sorrisos Ei, mas que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ei, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra Que simplesmente me fobe Porque sabe a sorte e o sonho Traz você pra mim E eu sei tudo sobre o seu passado Os seus casos errados Um ano maior é teu presente E o futuro é com você Se melhor nos olhos vai ver Calar é pouco pra quem quer mais Baby! Mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby! Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Balancinho, tudo ao meio da Jocinha E o meu irmão, cheio Rodrigo Floreiro, meu filho Fírio José Emerson Miguel Um alô para a galera de Brasília Tá bem marcando o presente Se melhor no rosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby! Mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby! Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby! Mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby! Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Ei, 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 ei Amém.